Aí eu vou pedir um joinha, vou pedir pra tu se inscrever, mulher, vou pedir pra tu deixar um comentário Essas coisas que o YouTube obriga a gente a fazer Fazer o que, né? A gente tem que fazer isso Oi meus gostinhos pesados, tudo bom? Eu estou aqui com essa cara lavada, com a cara é coragem Porque aqui a gente já tem aquela intimidade, né querida? Já vai eu aqui com os meus botões, assistindo o YouTube, que eu amo, vocês sabem que eu amo E eu entrei no canal da Koo Marina Eu quero tentar imitar a maquiagem dela, porque eu achei linda E eu vi que algumas coisas eu tenho pra fazer adaptações, porque eu não tenho nada que ela tem Quer dizer, eu tenho apenas uma coisa, e vocês vão ver no decorrer do vídeo E eu achei uma maquiagem super top Quero dividir com vocês a experiência de tentar imitar o tutorial na real Então não sai daí, vamos acompanhar o vídeo, junta tuas maquiagenzinhas baratinhas E vamos tentar adaptar Gente, eu já estou aqui no canal da Koo A maquiagem é uma maquiagem de Natal Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, né? Ela explica no vídeo que quando ela vai fazer um olho mais pesado Ela começa pelos olhos e depois ela faz a pele É o que a gente vai fazer Ela pega um pincel língua de gato e aplica a base Ela não mostra que base, quer dizer, ela mostra a base da Eudora, mas ela mostra a base na pele Ai meu Deus, como é só a descansar Eu vou usar essa base da Vênis Ela dá batidinhas com a esponja Ela pega um trio de pó, de contorno e iluminação da Eudora Nós juntemos, né amiguinha? Nós juntemos aquele da Eudora A gente só tem o que? Da Ruby Rose Eu vou pegar esse tom mais clarinho Ela pega um pincel bem fofinho E sela todo esse... Essa base que ela aplicou Eu não selaria, né? Mas a gente tem que fazer tudo que ela tá fazendo Ela vem dando uma dica da fita que vocês estão cansados de ver Que eu uso muito isso Por isso que eu me identifiquei com a maquiagem Ela explica que não coloca aqui bem renta Ela coloca mais aqui abaixo dos cílios inferiores Ela pega um tom de marrom bem quente Da paleta, da mesma paleta da Eudora Que nós também não temos Eu tenho essa daqui da Louis Ansi Que é esse tom de paleta Não, esse tom de paleta não existe Esse tom de marrom E ela começa com esse marromzinho quente Aqui no cantinho dos olhos Com um pincelzinho assim De esfumar Bem parecido com esse Ela esfuma na diagonal Ela pega um pigmento É um tom de pele brilhosinho Solto Só que nós também não temos Eu vou pegar esse pó iluminador Da Elk Ó, com o pincel de aplicar a sombra Eu vou colocar a gente A sambucelha Como ela fez ali, ó Assim Ela faz só assim, ó Depois ela vem com um pincel menor Assim, ó Eu vou usar esse marrom escuro Eu vou usar esse marrom aqui Ela vem só aqui, ó Ela pega um pincel Desse assim, ó E vem com um marrom mais escuro E faz tipo um delineado aqui Esfumando Ó Agora ela vem com um fixador de glitter Que nós também não temos O que ela usou Eu vou usar esse fixador de sombras Da Ruby Rose Depois ela usa com um pincel Eu vou usar com um pincelzinho também Eu vou fazer igual Nós não estamos terminando, né? No momento, mãe Ela coloca assim Depois ela dá batidinhas E ela pega um glitter Da Max Love Só que nós também não temos Nós não estamos terminando agora, né? Eu tenho um glitter escolar aqui, né, querida? Ela já tirou a fita, não Mas minha fita tá quase caindo, né? Minha fita e nada Ela pega com o pincel que ela esfumou Esse pincelzinho aqui E aplica o glitter E aqui ela já vai morrendo com o glitter E com o pigmento Asa de borboleta Que eu também não tenho Eu vou usar esse pigmento aqui Da Playboy, ó Que ele é lindo Com o mesmo pincel Em cima disso tudo aqui, ó E agora ela pega o delineador Da Ruby Rose Esse eu tenho, né? E faz o delineado Eu não vi, mas eu só fiz Colar os cílios E terminar o delineado Já fiz essa cagada Na beirada do meu zoio Tô toda cagada de glitter Do outro, não quer sair Porque eu passei hidratando No rosto, meu amor Já é, Luiz Ela vem com a esponjinha Beauty Beauty Mas eu não tenho Só tenho essa daqui Que é da Rica Aplica a base da Eudora Nós também não temos E eu vou usar a mesma base Que eu usei Ela vem com o corretivo de alta cobertura Da Vult Nós também não temos Nós só temos o quê? Ruby Rose Ela coloca aqui, ó E dá batidinhas Ela vem com um pincel bem fofão E a cor mais clara da paleta Da Luizance Luizance não, menina Da Eudora Eu vou pegar esse tom aqui Mais claro E ela sela embaixo Com o corretivo O pãozinho da paleta da Eudora Da mesma paletinha Assim quente Como esse, ó Com o pincel chanfrado E faz o contorno Ela faz um pouquinho Na testa aqui, ó Na lateral Lógico que o contorno dela É diferente do meu Mas eu vou fazer Do mesmo jeito Que ela tá fazendo, né Ela puxa o contorno Um pouquinho aqui Como blush E faz um pouquinho Na nareva Era só um pouquinho Pincel do pó aqui Pra tirar o excesso Agora ela vem com O iluminador Da Eudora Nós também não temos Eu vou usar esse aqui Da Max Love Com esse pincelzinho de leque Que ela usa, ó Ela põe no nariz Com o pincel mesmo E agora ela vem Com o marrom escuro E o pincelzinho chanfrado Eu troquei de marrom Porque aquele escuro Não estava pegando Eu vou usar esse Da linha Natura Aquarela Vou pegar esse tom De marrom mais escuro Aqui Vou pegar o pigmento Da Playboy Com o pincel De precisão Com esse pincelzinho Lápis aqui Vou colocar no cantinho Do olho Como ela fez lá Colocar lápis preto Na linha d'água E ela está usando Um batom da Pausa Para feminices Nós também não temos Nós não está tendo Nós não está tendo Nada aqui Nesse Nesse canal Né, moleque? Tu sabe que aqui é o canal Da umidade Eu estou adaptando Com o que eu tenho Então eu vou usar Esse mesmo batom Que eu uso sempre Que é o da Queen A cor 10 Então eu vou usar Minhas pesadas A make finalizada Ficou assim Ficou igual Ficou não, né gente? Levei uma pista Para poder fazer Essa maquiagem Eu achando Que era mais fácil Disse não Vamos fazer Olhando pelo tutorial Realmente é um pouco complicado Eu entendo vocês Amiguinhas Então eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostou Desse tentando Imitar a maquiagem Deixa o joinha Porque eu odiei Essa paletinha Eu já não usava muito E agora que eu não vou usar mesmo Porque ela não pigmenta nada Acabou estragando a minha make Hoje de final de ano Para vocês Não tinha muita inspiração Minha inspiração é mais unida Essas make mais básicas Que nem é tão básica Essa maquiagem Eu imitei mesmo Porque eu sou uma pessoa Assim que gosta de copiar Um beijo na sua marca de vocês E até o próximo vídeo